Mãe tem todo tipo de mãe Mãe a gente trata com devoção Mãe a gente só sabe amar Porque o amor vem do coração Mãe afasta o mal na raiz Em matéria de cuidar Ela sabe o que diz Na alegria, na tristeza Ou por um triz Nossa mãe quer ver a gente feliz Mãe tem todo tipo de mãe Mãe de brincadeira ou pra valer Mãe semeia aquela semente Depois espera a gente nascer Mãe tem todo tipo de mãe Mãe que faz bolo Mãe que faz torta Mãe do avental todo sujo de ovo Quero ter mil mães de novo Mãe tem todo tipo de mãe Mãe a gente guarda no coração Mãe a gente pode contar As coisas que vem da emoção Mãe tem todo tipo de mãe Mãe a gente trata com devoção Mãe a gente só sabe amar Porque o amor vem do coração Mãe afasta o mal na raiz Em matéria de cuidar Ela sabe o que diz Na alegria, na tristeza Ou por um triz Nossa mãe quer ver a gente feliz Mãe tem todo tipo de mãe Mãe de brincadeira ou pra valer Mãe semeia aquela semente Depois espera a gente nascer Mãe tem todo tipo de mãe Mãe que faz bolo Mãe que faz torta Mãe do avental todo sujo de ovo Quero ter mil mães de novo Mamãe te amo!